Você já fazia algum serviço de regularização, você tinha experiência, né? Me fala aí um pouquinho sobre essa jornada. Então, aqui na minha cidade nós possuem três empresas que trabalham com topografia especificamente, né? Nessas duas empresas eu já trabalhei, já trabalhei um tempo em uma e um tempo em outro, né? E depois eu montei a minha, depois de uns seis anos, trabalhando nessas duas. E o que eu percebi? Eu percebi que a gente, eu só vendia topografia. Vendia topografia, aí beleza. Aí daqui a pouco eu comecei a entrar na parte ambiental, fazendo o cadastro ambiental rural e ficava nisso daí. Era levantamento topográfico e cadastro ambiental rural. Ao passar do tempo, né? Ao passar dos anos, eu comecei a ver que na minha cidade, aqui em regiões, não tinha um profissional para fazer regularização e o pessoal batia muito a cabeça com a parte de regularização, né? Retificação de matrícula, averbação, enfim. E com isso foi onde eu comecei a medir, assim, no rumo, eu fui batendo nas portas e fui tentando aprender, né? Conversando com um tabelião aqui, conversando com outro ali, um advogado, né? Às vezes com os próprios clientes. Fui pegando algumas demandas, inicialmente eu peguei até sem cobrar. Falei, não, deixa eu fazer a experiência aqui. E eu dava como um mix, né? Eu fechava o serviço, ó, e vou dar ainda um bônus desse serviço aqui. E aí eu vi que a gente poderia, que eu poderia me profissionalizar. Mas aí eu não achei, eu não tinha achado o combo rural, porque era o que eu precisava. Entendeu? Aí quando eu descobri o combo rural, eu fiquei, assim, fui pra cima, pra cima. Uma coisa que eu observei aqui, Santiago, realmente, depois que a gente começou a... Na verdade, assim, de fato, a oferecer o combo rural completo para os nossos clientes, a demanda de serviço, cara, aumentou e realmente eu tô com a minha mão de obra defasada hoje. A minha equipe hoje não dá conta, né? Porque a minha mente tava vendendo topografia, então era tranquilo. Agora eu tenho que fazer isso mesmo. Uma outra coisa que eu observei aqui é o seguinte, quando eu chego pra vender topografia ou vender cadastro ambiental, que é o que a gente fazia somente, aí tem choração de preço, quer que baixa desconto, quer que fulano fez assim, não sei por quê. Porque, cara, eu não tenho dos clientes que nos procuram pro combo rural, quando eles nos procuram é porque, assim, eles já apanharam, 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 não conseguiu e chega na gente. E aí, aqui, tem os parceiros que indicam a gente também, quem já fez. Não tem ninguém que pede desconto. Não tem ninguém que acha caro. Porque ali é um problema que você tá resolvendo com o cara que na cabeça dele não tinha como resolver, era uma coisa muito complicada. Cara, eu fico... Às vezes eu faço uma topografia, sei lá, de mil reais, aí tem que ficar ali, o cara quer desconto, aquela coisa toda. Aí você paga um combo aí de 7 mil, de 8 mil, de 10 mil, e o cara tá infeliz da vida. Eu peguei uma legitimação aqui de uma família, uma legitimação, a área devoluta, e fazer toda a regularização também. Eu como, né? Eu fazer certificação, o serviço completo. Eu peguei e falei assim, poxa, era um ao queiro e pouco. Fiz um orçamento, falei pra ela assim, ó, vamos cobrar o valor de 8 mil pra me fazer, tal, assim, essa vai ser um combo, serviço, assim, 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 regularizar todo o seu imóvel, vamos solicitar junto ao IDAF, né, a legitimação dessa terra pelo Índia. Ele simplesmente... Eu achei que ia pedir desconto, entendeu? Eu achei assim que... Cara, ele simplesmente falou, não, que hora que a gente pode fechar, quanto tem que dar de entrada, e outra coisa, pagamento de 70% de entrada. Então, assim, cara, eu vou ser certo pra você. Eu, depois que a gente teve, né, conheci, me conheceu como o Rural, tão fazendo treinamento, eu não quero mais saber de vender só a topografia, não. Eu quero vender o combo completo, cara. Entendeu? Porque a gente resolve a situação do cara, não é só o financeiro, entendeu? Não é só o dinheiro. A gente resolve, você vê o cara satisfeito, você vê o cara aliviado, ele fala, caramba, e as coisas se caminhando, é bom demais. Eu tô, assim, muito feliz. Nossa, demais na conta. Eu fico... Legal, legal. Eu fico agradecendo vocês aí, você tá doido. É porque, assim, a gente, talvez eu não tô conseguindo expressar a maneira, mas... Eu não consigo expressar, às vezes, o que que tá acontecendo aqui, com a nossa empresa, com a nossa equipe, na minha cidade, aqui na região. Mas, é... Cara, a gente se destaca de uma maneira, assim, tanto que, hoje, uma das coisas que eu preciso aumentar é treinar a minha equipe, e ir aumentando ela, né, de acordo com a situação. Pra mim, também, não ficar assim, poxa, resolve tudo, mas é enrolado, resolve tudo, mas demora. Mas... Cara, a minha mente, depois, o Combo Rural, eu assistia os vídeos, eu ficava pensando assim, eu falei, caramba, é muito dinheiro, né? Eu pensava, né? É muito dinheiro. Assim, às vezes, um serviço que a gente pegava, mas eu falava assim, não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu falava assim, é muito dinheiro comprar o Combo, comprar o Combo. Ah. O lançamento, o Combo, né, que eu comprei o ano passado de vocês, eu achava que era muito dinheiro, né? E eu conversei com a minha esposa e tal, e ela tomou conta do financeiro. Meu irmão, depois que eu comprei, já paguei o custo, já, sei lá, umas... o custo já se pagou umas cem vezes. Vale a pena demais, a gente que tá doido. E quanto tempo foi esse retorno? Rapaz, vou ser sincero pra você, sem demagogia, o retorno, o retorno financeiro, ele já foi na primeira semana. O financeiro. Porque, de acordo que eu comecei a estudar, fazer o treinamento, e aí foi onde já surgiu esse serviço dessa fazenda de 50 mil. Aí, por isso que eu até pulei a etapa. Eu fui seguindo, aí depois, quando a mulher veio pedir o orçamento a primeira vez, que ela veio, demorou uma semana pra voltar. Ela é uma médica, né, mora no Rio. E aí, foi onde eu entrei, na parte de referenciamento, caras, certificação, pra montar o orçamento dela, ver como fazer a precificação. Enfim, eu tive que só pegar pra não poder passar o orçamento. Cara, na outra semana ela chegou, fechou o serviço. Assim, graças a Deus, o meu, na outra semana, já pagou, e hoje, a gente vende bastante com mural aqui. E é muito bom, cara. Estou feliz demais. Você está doido? Estou feliz demais, cara. Estou aprendendo, né, tem mais coisas pra gente ajustar, mas hoje eu já consigo vender, hoje eu já consigo me posicionar pra chegar e falar assim, não, a gente tem um combo rural, nós vamos regularizar todo o seu imóvel, pode ficar tranquilo, que a gente vai resolver essa situação pra você. Entendeu? E ali, com muita seriedade, e tem sido muito bom, cara. Com isso, a gente consegue regulerar melhor também nosso colaborador, a galera está um pouco, deu um ambiente diferenciado, porque a gente imprimiu os banners, né, eu estou fazendo, formatando o meu escritório conforme as planilhas, eu estou fazendo, tentando fazer passo a passo, né, até fiz um uniforme novo, eu fiz um uniforme esse daqui pro escritório, pra equipe toda, e fiz um tipo de vocês, não plagiei não, mas com a Toquinha aqui, com a Logo, né, nossa, rapaz, a gente está muito feliz, bom demais. Eu sou muito grato pelo Combo Rural, pela equipe de vocês, é, rapaz, é, é, você não tem noção, cara, eu passei o, eu passei novembro, dezembro todo aí, cara, nessa expectativa de participar, adquirir, recomendo, outra coisa que eu gostaria de salientar, né, seria o seguinte, que mesmo que a pessoa, eu tenho, eu já estou na área de topografia, né, eu sou formado em técnico de agrimensura, mas, se o camarada hoje, ele adquiriu o Combo Rural, sem ter conhecimento nenhum, eu, assim embaixo, que o cara consegue faturar, no mínimo, 15 mil reais por mês, porque dá pra fazer, mesmo ele não tendo experiência nenhuma, o treinamento, ele te dá todas as conexões, como o cara que não é profissional, qualificado ali, como que ele consegue, porque dá pra fazer, tranquilo, mesmo sem o cara ter uma formação, com as parcerias, com as dicas, orientação que vocês dão ali, dá sim, tranquilo, o mercado está aberto. E você, naquele primeiro serviço, não foi de 50 mil, já recebeu 30% aí? Então, 16 mil, 16 mil reais, você pode arredondar, 16 mil reais, assim, na outra semana. É, mas o melhor investimento é em você, e o resultado, quem teve, não foi a gente, foi você. O Combo Rural é muito bom, e estamos juntos, meu irmão. Ó, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, e que está sendo postado, as inscrições, pro Dinamente Segredos do Combo Rural, estão abertas. Se você quer faturar mais de 15 mil por mês, se você quer que eu, e toda a equipe da GNSS, pegue você pela mão, e caminhe junto com você, até você bater o faturamento de mais de 15 mil por mês, você precisa se inscrever no Treinamento Segredos do Combo Rural, tá? Na descrição desse vídeo, vai ter um link pra você entrar, e lá vai ter toda a apresentação, com preço, forma de pagamento, material, bônus, garantia, tudo, tintim por tintim, tudo que você precisa saber, pra você analisar se essa oportunidade é pra você. Agora tem uma questão muito importante, como eu falei, não sei quando você está assistindo esse vídeo, clica no link da descrição desse vídeo rápido, pra você ver se ainda tem vaga liberada, porque as inscrições, as vagas são limitadíssimas, tá? Então não sei quando você está assistindo, corre pra você ainda ver se ainda tem vaga pra você, tá? Tamo junto, vejo você lá no treinamento. Tchau. Tchau.